Olá, começa agora o Tela 1 Especial. No programa de hoje, vamos ver o documentário Conflito em Dose Dupla, O Desafio de um Câncer na Adolescência, produzido em 2006 pela jornalista Valença Rumor. E nesse primeiro bloco, você assiste a primeira parte do documentário Conflito em Dose Dupla. Este é Murilo Meira. Um adolescente de 18 anos, curitibano, estudante do ensino médio se preparando para o vestibular e jogador de vôlei desde os 9 anos de idade. De lá pra cá, já conquistou diversas vitórias em sua vida. Mas a última e mais importante de todas foi ter vencido um câncer. Como Murilo, outros jovens também viveram ou vivem um diagnóstico de câncer. Formação de identidade pessoal, estabelecimento de novas relações, busca pela independência, desenvolvimento de novos conceitos, preocupação com autoestima. Estas são algumas das características que nos vêm à cabeça quando falamos em adolescentes. A fase da adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, vai dos 10 aos 19 anos. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a adolescência a faixa etária entre 12 e 18 anos. Hoje no Brasil, são mais de 35 milhões de pessoas vivendo esta fase. A juventude, o que é ser jovem hoje em dia, é você estar inserido em todas as condições de vida da sociedade. O jovem tem tudo a ver com explosão de vida, com dinamismo, com atividade física, com sair de casa e para o mundo social. É uma realidade diferente, porém, que tem feito alguns jovens descobrirem um outro sentido da vida. É o diagnóstico de um câncer em meio a todas essas transformações, não só físicas, mas também psicológicas, comuns à adolescência. Uma estimativa do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, revela que neste ano de 2006 vão ser descobertos mais de 470 mil novos casos de câncer aqui no Brasil. Segundo especialistas, menos de 5% destes casos vão ser detectados em adolescentes. Parece ser uma incidência baixa se comparada a crianças e adultos, mas não é. Estes 5% representam, em números, o dobro da população inteira de um bairro grande de Curitiba, como, por exemplo, o Batel. O câncer é uma doença que tem como principal característica as células do corpo humano, em um determinado momento, começam a se dividir, começam a se multiplicar de forma descontrolada. Esta divisão descontrolada faz com que elas produzam um bloco de células a mais do que o normal, a qual vai juntando-se, vão se juntando e formando o que nós chamamos de nódulos, tumores, que é o linguajar muito comum que substitui a palavra câncer. E, ao longo da evolução, algumas dessas células têm a capacidade de romper a parede de vasos, de veias e de vasos linfáticos, e caírem na circulação sanguínea, e fixando-se a pontos à distância daquele tumor primário, e desenvolvendo o que nós chamamos de metástase, que são como se fossem filhos daquele tumor primário, no local, à distância de onde nasceu o câncer. O termo câncer é um termo genérico. Um nome muito usado para a mesma doença é neoplasia, que significa o termo que vem da patologia e que descreve a alteração que acontece nas células. As neoplasias podem ser benignas ou malignas, dependendo da agressividade da célula. Já o termo oncologia é a disciplina que estuda o câncer. E, de alguns tempos para cá, também tem sido chamado de cancerologia. O grande dogma que existe na questão do câncer é que nós não sabemos o que causa. A gente sabe os fatores que aumentam o risco das pessoas de terem câncer. Eu diria que 35% dos fatores que estão ligados à questão câncer estão ligados a fatores ambientais. E diria que uns 25% dos fatores estão ligados a fatores de ponto de vista de vícios da própria pessoa. Alguns dos fatores ambientais que podem causar câncer são a poluição e a exposição aos raios solares. Já entre os vícios perigosos estão o tabagismo e os maus hábitos alimentares. Outros causadores da doença podem ser problemas genéticos. Segundo os médicos, os tipos de câncer mais comuns na adolescência são Leucemias, mais conhecidas como câncer no sangue, Linfomas, que são os tumores dos gânglios linfáticos, Tumores do sistema nervoso central, Tumores ósseos, E tumores de partes moles do corpo, como os testículos. As primeiras coisas que eu achei era que eu ia morrer. Porque uma pessoa que tem 17 anos, joga, não bebe, não fuma, não tem vício. Meu único vício é o esporte. E de repente você descobre de uma hora para outra que você está com câncer. Então passam muitas coisas na cabeça. Você pensa que vai morrer, depois você começa a entender o tratamento, vai passando medo, você vai ganhando mais força para conseguir vencer o tratamento. Foi em fevereiro de 2005 que Murilo, por acaso, descobriu que tinha câncer num testículo e que logo se espalhou pelo rim e pelo pulmão esquerdo. Depois de passar por vários ciclos de quimioterapia e por três cirurgias, inclusive com a retirada de um rim, de partes do diafragma e de um testículo, hoje ele está curado e só volta ao hospital de 4 em 4 meses para exames de controle. Foi bem difícil, porque a gente tem a impressão que acabou tudo. Quando falam, ah, seu filho tem câncer, a gente já acha que morreu, que acabou, que não tem cura, por ignorância da gente. Antes de ele ficar doente, para mim o câncer era a morte, era o fim. Eu perguntei para o médico quantos por cento de chance eu tinha, ele falou 80. Eu falei assim, e os outros 20? Ele falou, você ainda reclama de ter 80% por causa que tem 20% de chance de não se curar? A gente reclama demais, sempre o meu é pior e não é assim. Então o próprio doente que tem câncer, ele tem preconceito de falar na palavra câncer. Porque antigamente a gente falava, ah, está com câncer, ah não, não fala isso, está com aquela doença ruim. Doença, eu nunca vi uma doença boa. Todas as doenças são ruins. Durante o tratamento, Murilo tinha como exemplo de vida a história do ciclista americano Lens Armstrong, contada no livro De Volta à Vida. O ciclista teve o mesmo tipo de câncer que Murilo e também se curou. Ele foi um exemplo de vida para mim. Quando eu fiquei doente foi mais ou menos na época do vestibular. Daí eu encontrei alguns amigos meus e perguntaram, oh, passou no vestibular, né, está careca. Daí, oh, eu passei no vestibular da vida aqui. Eu perdi um ano para estudar, mas esse ano que eu passei eu aprendi muito e valeu para o resto da minha vida como uma lição. Então, para mim, eu considero um vestibular da vida isso. Ele sempre acreditou na cura dele. O sucesso do tratamento depende muito do quanto essa pessoa está otimista e crendo naquilo, né. A trajetória de Murilo no vôlei teve início num time infantil. O quadro, que guarda todos os títulos, começou com poucas medalhas. Hoje, são mais de 40, incluindo títulos nacionais e internacionais, como o que conquistou no Chile um mês antes de descobrir a doença. Recuperado e de volta às quadras, ele agora espera pela oportunidade de conquistar novas vitórias em sua vida. O que a senhora considera uma alegria na sua vida? A cura do Murilo. E ver ele voltar a jogar, as atividades normais dele. O câncer, ele achou que ia vencer ele. E ele deu a volta do câncer e ele venceu o câncer. Eu vendo a cura do Murilo e como ele está sendo tratado, eu vou começar a trabalhar só para fazer doações. Fazer gorro, manta, meia. Então agora eu me dedico a isso. E me sinto bem fazendo o meu trabalho. E só faço para doações. As minhas mãos agora são só para doações. Toda terça-feira, uma viagem para Curitiba com o pai. Assim tem sido a rotina de Allan Col Ross, da cidade de Mafra, Santa Catarina, desde que descobriu uma leucemia no último Natal. Para mim, eu não quero ir normal. Mas para minha família, assim, foi um choque, assim, bem dizer. Para todo mundo. Pai, mãe, parente mais próximo. Foi difícil, mas eu não quero ir normal. Quando vem a Curitiba fazer o acompanhamento médico, Allan fica no apartamento da irmã que mora na cidade. Nas horas vagas, ele aproveita para ler os livros favoritos e navegar pela internet em busca de curiosidades, principalmente do país em que sonha conhecer, o Japão. Mesmo com o tratamento, Allan não parou de estudar. Está fazendo o curso de informática e, neste ano, termina o primeiro ano do ensino médio. Esse Natal vai ser diferente? Demora que seja. O fim de ano melhor também vai ter André Machado. O tratamento de dois anos de uma leucemia agora passa para a fase da manutenção, apenas com exames de controle de tempos em tempos. No começo, eu não aceitava. A gente nunca imagina, a minha família não vai acontecer isso, né? Passa tudo na tua cabeça. Passa tudo. A única coisa que, tipo assim, você pensa em tudo. Ah, eu vou perder meu filho porque ele está com câncer. O que fortaleceu muito foi, tipo, a força de vontade do André e, tipo, nós sempre presentes com ele, né? Ele teve muita força de vontade. Agora, a mãe é só orgulho. André se prepara para fazer o vestibular para a Engenharia Aeronáutica Nuita, em São José dos Campos. Tudo que passa na vida é desafio. Ele não deixou se bater por um câncer, né? Com o André eu vejo um futuro brilhante. Existem três tipos de locais para o tratamento do câncer. São eles, o CACOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia, a UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia e as Clínicas Particulares. Em Curitiba, somente o Hospital Erasso Gettner é classificado como CACOM. Outras cinco instituições são classificadas como UNACOM. O Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital de Clínicas, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Evangélico e o Hospital São Vicente. Quanto aos tratamentos da doença, existem três tipos. A cirurgia. A cirurgia é o mais antigo deles e é o tratamento mais curativo que nós temos para a câncer. A radioterapia. Já a radioterapia, eles utilizam a emissão de fótons e de elétrons para causar o rompimento de moléculas de água dentro da célula tumoral e essa célula tumoral, ela deixa de se dividir e acaba morrendo. E a quimioterapia. São drogas injetadas na veia, onde essas drogas fazem com que as células morram ou parem de se dividir, entendeu? Ou tenha-se até mesmo uma correção do processo de erro que existe dentro da célula. É aqui, no ambulatório como este, que grande parte dos pacientes que estão em tratamento de câncer recebem as doses de quimioterapia. As sessões no tratamento particular podem custar até 10 mil reais. Por isso, a maioria depende do Sistema Único de Saúde. As doses podem durar até horas, mas é na combinação destes remédios que pode estar a cura da doença. Cada gota significa uma chance a mais de vida. No próximo bloco, você continua assistindo ao documentário Conflito em Dose Dupla. Voltamos já!